Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Vamos dar início à nossa composição da mesa da nossa segunda audiência pública, que vai tratar da progressão e planos de cargos e salários da área técnica dos agentes de execução penal e suas condições de trabalho. Gostaria de convidar para a mesa e já anunciar a presença do ilustríssimo deputado Flávio Serafini. Gostaria de convidar também para compor a nossa mesa de debates e proposições o senhor Vitor André Silva, do Sindicato dos Agentes de Execução Penal, por gentileza, representando a Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, o senhor Subsecretário de Tratamento Penitenciário, o senhor Lúcio Flávio Correia Alves, por gentileza, e também o senhor Alexandre de Carvalho Maia, também para compor a mesa, a senhora representando o Conselho Penitenciário, a senhora vice-presidenta desse Conselho, Amanda Magalhães, por gentileza, representando de EES, o economista e seu coordenador, Paulo Jager, por gentileza, professor doutor Joanir Pereira Passos, professor titular do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, por gentileza, professora, perdão, professora Joanir Pereira, a professora doutora Mônica Oliveira da Silva e Souza, professora também da área técnica de enfermagem da Escola Técnica de Saúde Isabel de Santos, e representando a Defensoria Pública, a doutora Thaís de Moura Souza, em Lima. É o seu trabalho do doutorado. Obrigado. Vou tentar ser bastante breve, porque o nosso intuito ao convocar e construir uma audiência pública é justamente ouvir a categoria constituída nas suas respectivas representações e acolher as demandas, as reivindicações, para que nós possamos tratar politicamente do problema. E, nesse sentido, eu começo parabenizando o sindicato e toda a categoria, por extensão, que se mobilizou em torno de uma pauta justíssima, que é a construção do plano de cargos e salários e alguma regulamentação para a situação dos agentes de execução penal, que vem há algum tempo sofrendo com uma série de descasos, que vão desde a fragilização da categoria, muito em função da recomposição da Secretaria de Administração Penitenciária, mas também acumulando, dentre tantas perdas que afetam diretamente a situação laboral dos agentes, também questões diretamente ligadas às condições de execução e construção das suas atividades. Deputado Flávio Serafini, que se mobilizou desde o início para que essa audiência acontecesse e que tem dialogado mais de perto com a categoria Pode Falar das Demandas de Vocês com Mais Propriedade, mas nós conversamos bastante para construir essa audiência. E queria dizer que a Comissão de Trabalho entende que todos os trabalhadores do Rio de Janeiro precisam de atenção especial, principalmente por conta do momento que nós estamos vivendo, não só na administração pública, mas na economia geral do Rio de Janeiro. Vale a pena ressaltar e sempre que nós estamos com uma campanha permanente pelo reajuste do piso regional, que impacta não só os trabalhadores das áreas privadas, mas também os servidores públicos. Nós temos diálogo produtivo com a Comissão de Defesa dos Interesses dos Servidores Públicos aqui nessa casa. E, para nós, é compromisso de primeira hora atender às demandas e reivindicações de todos os servidores, especialmente servidores mais fragilizados. Eu sou professora da Rede Estadual de Educação, construí a minha carreira como professora, atuando aqui no Estado do Rio de Janeiro, e sei o quão os servidores são impactados por conta, às vezes, de uma administração ineficiente, por conta das dificuldades, inclusive, que o Estado do Rio de Janeiro vem passando, e, às vezes, por conta de muitas dificuldades dos encontros em relação às soluções, e quem mais sofre são os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, que impactam também a população fluminense, de modo geral, porque é a população que recebe os serviços que nós prestamos. Então, é fundamental. E, particularmente, em relação ao sistema carcerário brasileiro, nós não precisamos estiver no molhado, mas ele enfrenta problemas de ordem histórica, problemas que são endêmicos, e os agentes de execução penal, que são a área técnica, que prestam serviços, que são importantíssimos para que a gente consiga atingir o objetivo final, que é a ressocialização do preso, o bom cumprimento da pena, são muito importantes para que a gente enfrente, inclusive, as dificuldades com o cumprimento da finalidade da ressocialização do preso e a perseguição daquilo que, para nós, é fundamental e inegociável, que é o cumprimento de uma pena estritamente em conformidade com a preservação dos direitos humanos fundamentais. Então, são psicólogos, médicos, assistentes sociais que cumprem um papel, às vezes, que parece ser cumprido, a revelia daquilo que é as diretrizes do próprio sistema carcerário de modo geral. Parabéns a vocês, tenho absoluta certeza que nós estamos aqui na luta pela regulamentação das progressões, que nós sabemos que é o ponto sensível mais urgente, mas também, como conversado com o deputado Flávio Serafini, na construção de um plano de cargos e salários possível, para que todas as categorias sejam contempladas nas suas especificidades, para que tenham as progressões por titulação, por tempo de serviço e sejam reconhecidas nos serviços que prestam. Parabéns. Deputado Flávio Serafini. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui à deputada Dani Balbi, presidenta da Comissão de Trabalho, por acolher esse tema tão importante aqui nessa comissão, nos ajudar a dar tratamento. A gente tem aqui na casa feito várias parcerias e, por exemplo, muitas vezes também com a Comissão de Servidores, que é presidida pela deputada Marta Rocha, que também é outra parceira, por vezes na Comissão de Trabalho. A gente vai diversificando aí as comissões que a gente aciona para dar conta de tanta luta, especialmente dos servidores públicos. Então, quero também dar um boas-vindas especiais a todos os agentes de execuções penais que estão aqui. Bem-vindos. Sintam-se parte dessa casa, que deveria representá-los mais do que representa. Eu vou falar um pouco de vocês, que são uma categoria fundamental, mas muitas vezes esquecida e invisibilizada. Quero agradecer também a presença de todas as autoridades, convidados aqui presentes à mesa. Bem-vindos. Obrigado. A gente solicitou essa audiência pública em diálogo com o sindicato, acompanhando a situação da categoria que a gente entende que é de muita precariedade há muitos anos. A gente sabe que o serviço público do Estado do Rio de Janeiro, todos os servidores têm sofrido demais. Mesmo a proposta de recomposição parcial que a gente tinha aprovado em 2021, não foi respeitada pelo governador e ficou pelo caminho aquilo que já era uma recomposição parcial. Estamos em pleno regime de recuperação fiscal e temos visto várias áreas dos serviços públicos serem esvaziadas com a falta de servidores, com a falta de concurso, com contratos temporários e, em alguns casos, com a falta até de contratos temporários. Então, tem um esvaziamento do serviço público que nos preocupa muito. Mas o objeto dessa audiência é uma categoria que é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro e que vem sendo esquecida e invisibilizada há muito tempo. Eu achava que esse processo de invisibilização de vocês, de esquecimento, tinha começado com a transformação dos agentes penitenciários e policiais penais. Mas, quando a gente foi se debruçar na situação, a gente viu que o buraco é mais embaixo. O problema vem de antes. Mesmo quando a gente tinha uma Secretaria de Administração Penitenciária, onde todos os servidores, digamos assim, tinham um status mais parecido, a gente já tinha distorções. Tanto que vocês são uma das poucas categorias do Estado que não contam sequer com o plano de cargos, carreiras e salários. Isso é inaceitável. Só que o problema é ainda mais profundo. Vocês não têm sequer, e a gente não encontrou, buscando na legislação, um quadro organizando o número de servidores que compõem a execução penal no Estado do Rio de Janeiro. É uma questão que a gente não veio, eu pelo menos, desde que eu estou aqui, olha que eu já me debrucei muito sobre questões de muitos servidores. Já tivemos muitas vitórias, algumas derrotas, mas eu nunca tinha visto uma categoria que não tem um quadro de vagas discriminando, até para ter um planejamento de quando vai ter o concurso, quando vai ser o próximo, quando não vai. É uma questão meio feita aleatoriamente, dependendo do gestor, dependendo das condições do Estado. Isso no Estado que tem 44 mil presos. Não é qualquer coisa. O trabalho de vocês não é qualquer coisa. Basta a gente olhar que hoje no Brasil, talvez, a estrutura criminosa mais poderosa do nosso país tenha se organizado de dentro dos presídios paulistas. E como essa questão também tem relação aqui no Estado do Rio de Janeiro, o trabalho de vocês é fundamental para que o nosso sistema prisional, de fato, possa ressocializar, de fato, possa garantir condições que os nossos presos saiam para uma vida em sociedade, respeitando a lei, não voltando a cometer ilegalidades, crimes, etc. Então, o papel de vocês é fundamental para que um sistema que é central para pensar a segurança pública, para pensar a vida em sociedade, funcione. Não dá para não ter PCCS, não dá para não ter progressão, não dá para estar com salários tão baixos quanto estão. Então, o objetivo dessa audiência pública é contribuir com uma luta que eu acho que a própria organização de vocês no sindicato, o Sindagesp, o Sindagesp, o Sindagesp, o Sindagesp, o Sindagesp, o Sindagesp, a própria organização de vocês no sindicato próprio, já começa a quebrar com esse silenciamento que vocês, enquanto categoria, sofreram. Mas a gente, por entender a importância do trabalho de vocês, por entender a necessidade de vocês serem valorizados, é solicitou essa audiência pública para que a gente enfrente os debates. Felizmente, no próprio processo de mobilização de vocês, que realizaram atos nas últimas semanas, na convocação dessa audiência pública, a gente já teve uma notícia que foi a publicação da GVP na semana passada. Então, parabéns a vocês, ao sindicato, se mobilizaram para ter essa vitória. Também a secretaria que garantiu que essa vitória, enfim, fosse conquistada. A gente agora vai esperar, tem que chegar na conta para a gente comemorar de verdade, mas ser publicado já é um primeiro passo que a gente valoriza muito. Ser publicado já é. Então, a gente quer saber, já fazia parte da convocação dessa audiência. O debate da GVP, mas também o debate da regulamentação da progressão. Eu fui autor do artigo, na Lei 206 de 2022, na Lei Orgânica da Polícia Penal. Eu fui autor do artigo 21, da emenda que colocou lá, prevendo o envio do plano de cargos e carreiras dos integrantes do quadro técnico de apoio do órgão administrador da Polícia Penal. Além disso, a gente também quer ver a regulamentação da Lei 6855, de 2014, que no seu artigo 5º, prevê o encaminhamento de um projeto de lei sobre a reestruturação e funcionamento do quadro permanente de pessoal e apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Essas são duas leis fundamentais para que vocês saiam do limbo e sejam respeitados como servidores públicos. É difícil imaginar que o nosso órgão de execuções penais funcionam sem ter essas leis regulamentadas. Mas a verdade é essa e a gente quer contribuir para que essa realidade mude. Então, eu concluo levantando essa questão aqui para os representantes da Secretaria e para os demais membros da mesa que também vão fazer uso da palavra. A gente quer uma previsão. A gente sabe que o regime de recuperação fiscal estabelece limites. A gente está disposto a acompanhar toda a discussão que diz respeito à eventual previsão de um concurso público ser pactuada dentro do regime, mas a gente não pode um órgão dessa importância não ter essas legislações básicas para organizar o funcionamento do órgão e para garantir uma carreira para os seus servidores, como a gente tem em praticamente todos os órgãos de serviço público. Então, eu concluo desejando que a gente tenha uma boa audiência e, principalmente, que a gente saia daqui com respostas e acordos para caminhar na construção do PCCS e na regulamentação da Lei nº 6855. E, aí sim, para a gente ter uma execução penal mais forte com servidores mais valorizados. Gostaria, então, de passar a palavra para o senhor Vitor André da Silva, representante do Sindicato de Agente de Execução Penal, Sindagesp. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os participantes, a secretaria. Queria também agradecer à plateia que atendeu ao pedido do Sindagesp para que estivesse aqui nesse dia e nessa hora, porque, afinal de contas, estamos tratando daquilo que nos interessa muito, que a nossa progressão na carreira, que desde, como bem disse o deputado Serafini, desde 2014, nós não temos a nossa regulamentação, que deveria ser proposta pela administração, já que nós somos servidores da administração pública. Um único ponto de impasse aí entre nós, servidores, inclusive nós, servidores que estamos à frente do Sindagesp, à frente do sindicato, com a administração, com parte da administração, é que essa questão deve ser feita pela administração e não por servidores. Nós entendemos dessa forma. Nós entendemos que nós temos direitos, temos deveres e também temos direitos. Os deveres, eles são rapidamente bem cobrados e cobrados, como deve ser o servidor público. Nós temos o estatuto, temos que seguir aquilo que está ali, regulamentado no estatuto. Nós também temos direito. E é através desses direitos que nós temos os benefícios, que em todas as manifestações que nós produzimos, legais, a 6836, a 6927, foram retirados todos os direitos e ficando pouca coisa ali para a nossa satisfação. Bom, eu penso que esse momento aqui é um momento de nós sentarmos junto com os atores aqui representados, a administração da subsecretaria do tratamento está aqui, a secretaria está aqui representada também, na pessoa do Alexander. E eu penso que essa audiência pública deve ser uma audiência pública propositiva. Nós, apesar de termos esse ponto de divergência entre quem vai fazer o quê, nós do Sindagesp, nós do Sindagesp, nós nos debruçamos sobre as leis, procuramos entender o processo e muita conversa na secretaria, vai e volta, muito impasse, mas nós procuramos ajuda. Fundamentais, está aqui o Serafine, deputada Dani Balbi, em que eu agradeço pela abertura desse evento importantíssimo, é um passo, como eu costumo dizer, importante para o que nós queremos. Então, como eu disse, estamos aqui propondo, nós não vamos aqui só falar, 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 nós vamos, de fato, objetivamente, propor um documento com o quadro, com o nosso quadro, para que a secretaria, de fato, dê andamento e nós consigamos aquilo que é nosso desejo. E nossos direitos, obviamente. Por hora, eu fico com essa primeira fala e passo a palavra a seguir. Vitor, você já fez a entrega, não? Não. Então, acho que você poderia fazer agora, até para se a secretaria já puder observar ao longo da audiência. Eu queria chamar aqui o subsecretário de Trantamento, está aqui a nossa proposta, o subsecretário de Administração Penitenciária. Estão aqui os representantes da secretaria, o subsecretário de Administração Penitenciária, Alexander, e o subsecretário de Tratamento Penitenciário, Lúcio Flávio. E, depois de muito, indas e vindas, nós produzimos o nosso documento. Nós pretendemos, sinceramente, que essas deficiências da administração para conosco, para com todos os servidores da execução penal, sejam sanadas e, de fato, esse documento chegue à mão de que tem que chegar e nós consigamos aquilo que é nosso, de direito. Então, entrego simbolicamente, obviamente, nós vamos colocar isso no SEI, para que esse processo siga e nós resolvamos, resolvamos, assim como nós conseguimos resolver a GVP, que também foi com a ajuda da administração. Que isso fique claro. Nós pressionamos, fizemos muitas atividades na Casa Civil, passeatas, tivemos aqui, muitas vezes, com os deputados reunidos. Isso tem os bastidores. os bastidores foram intensos para que essa GVP saísse. Então, recebam o nosso trabalho. Certamente, nós vamos ter sucesso nesse projeto. Em nome da Secretaria, estamos recebendo o projeto. Ele será estudado dentro da equipe técnica. Muito provavelmente, a gente vai chamar o sindicato para participar. Como a SEAP tem feito, com todas as ações da SEAP, a gente tem participado. Ali, os servidores, os colaboradores envolvidos em todas as ações, a gente tem tratado tudo com muita transparência. e, nesse caso, não será diferente. A gente já tinha feito algumas reuniões, a gente já tinha dado algumas orientações. A gente sabe que a gente tem muitos problemas de cunho financeiro hoje no Estado. São muitas demandas. A SEAP... A SEAP, no caso, a gente vivia mesmo uma situação de sucateamento em muitas esferas. Então, a gente ainda vive em algumas situações. A gente está tentando resolver pouco a pouco. Por mais que a gente saiba que é difícil, nosso orçamento é limitado, a gente tenta buscar sempre solução. Gente, vamos respeitar as falas. Eu sei que está todo mundo muito revoltado, mas hoje, justamente, é um espaço de diálogo e é importante a gente ouvir as falas. Obrigado, Silêncio. Eu sei que a expectativa das pessoas é solucionar os seus problemas individuais, mas a gente tem que pensar coletivamente. Coletivamente. A gente tem que pensar coletivamente. E, hoje, a gestão da SEAP pensa em instituição como um todo. Então, essa é a mensagem... Essa é a mensagem que a SEAP tem... Gente, vamos lá. ...já, previamente, já para manifestar. Compromisso da SEAP, fazer estudo, convocar o sindicato para aquilo que a gente tiver de dúvidas, de questões a sanar. O corpo técnico da SEAP está sempre à disposição para tentar resolver dúvidas em todas as esferas, na esfera jurídica, administrativa e financeira também. É isso que a gente se propõe a fazer. Obrigado. Gostaria de passar, então, a palavra para o subsecretário de Tratamento Penitenciário da SEAP, senhor Lúcio Flávio Correia Alves, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aqui à mesa pelo convite e dizer que essa causa é legítima. A gente já vem trabalhando intensamente para adequar, e como a gente chama lá, apagar os incêndios. A gente vem atravessando aí um estado de coisas incondicionais no sistema prisional. Portanto, o ministro Barroso, quando assumiu lá a presidência da STF, a primeira ação que ele julgou, a DPF 347, que determinou que o governo federal criasse um plano nacional em um período de seis meses para que seja implementado aos estados em um prazo de três anos. Então, a gente vive no estado do Rio de Janeiro problemas de toda forma. A gente vem atravessando as decisões anteriores à nossa gestão de governos anteriores. Em 2011, recebemos efetivo de presos que hoje corresponde a 40% do efetivo prisional, que são todos os presos preventivos do estado, quando acabaram as carceragens das polímpteres. foi desestruturado um grande complexo prisional que tinha hospitais gerais, que tinha ali toda uma estrutura física onde a área da saúde atuava, que era um complexo de freicaneca. Ali tinham atividades de saúde e atividades de reintegração social. os hospitais que existiam dentro do sistema prisional foram fechados, assim como a edição da lei do SUS, que é de 1990. Essa lei esqueceu do sistema prisional. A política, quando foi implementada, não previu ali os presos. De fato, o sistema prisional como um todo é invisível, é uma parcela da sociedade que ninguém vê. Não só os presos, as pessoas que ficam ali custodiadas, como também os profissionais que lá alabotam. Sejam eles os policiais penais, que têm a sua missão de manter aquele ambiente seguro, que na nenhuma outra atividade ela pode acontecer se não houver segurança naquele ambiente. E todas as políticas previstas na lei de execução penal, essas políticas, elas são promovidas pela área técnica. São no ingresso do preso. Todo relatório psicossocial é feito ou deveria ser feito pelos profissionais, que muitas das vezes não consegue ser feito por falta de profissionais para ali atuar, que hoje, em média, no sistema prisional ingressam 100 presos por dia. Toda a parte da identificação civil é feita ou deveria ser feita por esses profissionais que lá atuam no serviço social, juntamente com o DETRAN. A classificação do preso deveria ser feita pela Comissão Técnica de Classificação, que ali precisa compor ali o psicólogo, o assistente social, e, posteriormente, o prontuário de saúde do preso. Todas as testagens, todo o diagnóstico ou a patologia daquele preso deveria ser feita com os profissionais da saúde para um melhor ingresso do preso no sistema prisional. E, com isso, a gente ali consegue aferir que política implementar para aquela população que ingressa, através dessa busca e dessa coleta de informações, e que, hoje, a gente não tem, mas a gente está estruturando o centro de observação no Frederico Marques, juntamente ao Tribunal de Justiça, à segunda vice-presidência do tribunal, e que a gente vai precisar de recursos humanos para ali atuar. para quem não sabe, para o leigo, a atividade fim é dividida em duas, custódia e tratamento. Então, toda a parte de custódia, de transporte, de segurança, ela é executada pelo policial penal. E a parte do tratamento tem que ser feita pela área técnica, que hoje são os agentes de execução penal. Então, assim, eu, como gestor do tratamento penitenciário, ouvindo a todos os profissionais, a gente enfrenta as angústias ali no dia a dia e a gente vem tentando estruturar as atividades ali dentro do sistema prisional. Sendo que a gente tem que executar a política que tem disponível, orçamentos próprios, através dos fundos, e é o que a gente vem executando. Tem a política do PNASP, que é uma política nacional, que, como eu falei anteriormente, o SUS esqueceu da população prisional, a política, quando foi implementada, teve que ter sido editada uma nova política em 2014, que é a política do PNASP, que contempla toda a atenção primária dentro do sistema prisional. E nós executamos essa política agora, em 2022. Hoje, toda unidade prisional tem atenção primária. Não são executadas por profissionais do quadro próprio da secretaria, mas era a política existente, onde todos os municípios onde a gente tem unidade prisional fez a adesão e habilitação àquela política. Com essa adesão e habilitação, esse município passa a receber recursos, contratar recursos humanos e adquirir os medicamentos. Então, hoje, os nove municípios do Sul Fluminense ao Noroeste têm equipe de saúde para atender no nível de atenção primária. Mas a atenção primária não é suficiente para tratar aquelas pessoas que estão custodiadas. A gente tem um hospital sanatório penal, que já foi um hospital de referência no tratamento das doenças infectocontagiosas. que hoje também está muito aquém do que é o necessário lá para o sistema prisional. Nós temos hoje uma UPA em Gericinó, que é gerida pela Secretaria Estadual de Saúde, através da Fundação Saúde, que é o nosso pronto-socorro ali que atende a 70, 80% da população hoje do efetivo prisional do Estado, que eles ficam no complexo de Gericinó e tem por volta de 27 mil presos e temos dois hospitais psiquiátricos, que a gente também vem atravessando a política antimanicomial e o fechamento dos mesmos. Então, esses equipamentos que hoje existem e que não são suficientes para tratar daquelas pessoas que lá estão custodiadas, a gente vem se articulando, estruturando, junto ao orçamento e políticas existentes para prestar um melhor serviço àquela população. Uma atividade não exclui a outra. Como eu bem disse aqui, a atividade fim da nossa secretaria é dividida em duas. Então, uma atividade não substitui a outra. Uma atividade completa a outra atividade. Então, sem me estender muito, eu estou aqui à disposição. Sou sensível a tudo que está acontecendo hoje aqui. A gente já vem atendendo aqui os pleitos, atendendo o sindicato. Já vem lá de trás, o Vitor, antes de vocês se estruturarem como um sindicato. A gente já falou da importância de ter uma representatividade. E é isso. Desculpa, eu não posso me alongar aqui por conta do tempo, mas estou aqui à disposição. Está bom? Vou precisar me ausentar, mas antes eu queria tecer algumas considerações para que a gente vá caminhando para as reivindicações e proposições da categoria e possa ouvir vocês. Então, vou tentar ser bem breve. Fato é que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma crise econômica de arrecadação e isso impacta sensivelmente, como eu disse já, a qualidade dos serviços públicos prestados. E a qualidade dos serviços públicos está diretamente ligada à valorização dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Agora, é verdade também que, num cenário de cobertor curto, a gente observa que as disparidades aumentam e as disparidades refletem, muitas vezes, as prioridades da gestão. Então, a questão dos agentes de execução penal, que, como eu disse e repito, são os profissionais técnicos que garantem a atenção e os direitos humanos fundamentais para a população prisional, têm sido depreciadas e talvez isso seja reflexo da nossa estrutura política de muito tempo que não privilegia a reinserção do preso. E são vocês que, muitas vezes, se colocam em risco porque nós sabemos que o sistema prisional é um sistema tensíssimo, ele oferece riscos para todo mundo, são vocês que, colocando as suas visas em risco por um baixo salário, por uma carreira em que não observa-se reajuste percentual para o cumprimento das atividades fins que têm de cumprir essa tarefa hercúlea. Alguns dados chamam a atenção. De 1995 até 2023, esses são dados do último relatório feito pela própria administração penal, o número da população carcerária total saltou de 9 mil para 46 mil no Estado do Rio de Janeiro, um aumento de cerca de 511%. Porém, o número de agentes de execução penal diminuiu, nós tínhamos cerca de 1.200 e hoje temos 352, uma diminuição cerca de 30%. Ou seja, concordo com o que colocou o subsecretário Lúcio que há problemas de toda a ordem, mas não são os agentes de execução penal que devem ser prejudicados numa política que a gente quer construir de valorização desses profissionais no sentido de, inclusive, sanar as tais inconstitucionalidades do sistema prisional. E, se não passar por vocês, nós não sanaremos e não teremos segurança pública. Nós sabemos disso. Então, parabéns. muito obrigada. Vamos juntas achar soluções comuns. Eu vou prestar a saída da audiência e passo imediatamente à presidência para o deputado Flávio Serafim. Obrigada. Obrigado, deputada Dânia pela participação aqui na audiência, pela condição. E vamos dar continuidade, então, aqui à nossa audiência, passando a palavra aqui para os nossos convidados que vieram debater junto com a gente, nos ajudar nessa reflexão. Então, agora eu passo a palavra para a professora Joanir Pereira Passos, do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Inicialmente, o que eu gostaria de agradecer, o convite feito pela deputada Daníba Albi, e agora é cumprimento à mesa em nome do doutor, deputado Flávio Serafini, as demais autoridades presentes e os meus queridos companheiros. Por quê? Eu fiz o roteiro, mas eu acabo não seguindo. Gostaria de iniciar a minha fala dizendo que eu já fiz parte do sistema penal, já trabalhei no sistema penal. O Hospital Roberto Medeiros, eu que, como se diz, fui a primeira enfermeira e chefe de enfermagem do Hospital Roberto Medeiros, que foi criado em 1977. Talvez alguns de vocês aqui nem eram nascidos ainda. Então, eu tenho um carinho muito grande quando se fala de sistema penal. No início, da fala da deputada e dos demais também do Vito, do deputado Flávio, me chama a atenção que muita coisa não mudou no sistema. Eu estava no sistema, à época, quando eu trabalhei no sistema, nós não tínhamos as atividades, fazíamos atividades de enfermagem como fazíamos extramuros, entretanto, não podíamos fazer algumas atividades sem a presença do agente penitenciário, agente penal, não sei agora, os nomes mudaram. É polícia penal agora. Desculpe, mas já faz muitos anos e eu não sei muitos termos ainda. Então, eu tenho um carinho muito grande e, chegando na universidade, eu passei a pesquisar na área da saúde do trabalhador. Inclusive, nós temos um grupo de pesquisa sobre a área da saúde do trabalhador que a gente discute diferentes cenários, diferentes categorias profissionais. Então, a questão do sistema penal sempre esteve dentro da nossa discussão. E também, nós temos aqui, depois a doutora Mônica vai conversar com vocês, e nós participamos de estudos, não só dos estudos de pesquisa, como já realizamos algumas pesquisas em relação a essa temática. Eu sei que o tema daqui hoje é a questão da progressão em especial e do plano de cargos e salários e também das condições de trabalho. As condições de trabalho que eu vejo dentro do sistema, nós não temos, vocês me permitem dizer nós, porque eu me sinto que faço parte um pouquinho, eu não consegui ainda me distanciar totalmente. Então, eu sinto que o nosso trabalho é totalmente invisível. Nós não, a população, as demais pessoas não conhecem do nosso trabalho. O quão é perigoso, eu sofri uma vez, motim, a gente vai à unidade de saúde, entretanto, a gente não sabe se a gente volta para casa. Meus familiares ficavam muito preocupados, tensos em relação a essa questão, pedado as próprias condições. Além de assim, não ter a questão, precisamos sim do agente, da polícia penal, aprendi, da polícia penal, nós precisamos dele para executar as nossas atividades. Nós não podemos, como se diz, abrir mão, muitas das vezes, eles são necessários, são nossos companheiros também, e eu acho que as condições de trabalho, a gente precisa melhorar, não só dentro dos riscos ocupacionais, mas toda a questão em relação a acidentes de trabalho e o estresse que a gente vive dentro do sistema penal. A questão da satisfação no trabalho, eu não sei se todos ainda estão na ativa, alguns ouvi dizer que já estavam aposentados, mas eu vejo que o que é de fundamental importância é nós estarmos satisfeitos do trabalho, que o trabalho seja prazeroso, que o trabalho não seja um estresse. Só que, o que eu pude já perceber, o que está sendo trabalho hoje para vocês é a frustração, às vezes, muitas das vezes, depressão, um sentimento de desconforto, uma total é assim, não ver o fim do túnel, a gente precisa, eu acho que eu também sou, viu, Vitor, eu também sou de sindicalista, sou do ano do Sindicato Nacional e vivo também na luta como vocês, compreendo a luta, sou extremamente, estou junto com vocês, o que vocês precisarem, independente de ser ou não, eu, enquanto Joanir, professora, enquanto enfermeira, quero estar nessa luta junto com vocês, que esta luta é de direito e de fato, vocês precisam melhorar, ter um plano de cargo, ter uma progressão e as condições de trabalho melhorarem. Gente, tudo que eu escrevi aqui não fiz nada, mas eu acho que eu estou falando com emoção e emoção às vezes fala muito mais do que algumas palavras escritas e em relação à questão do nosso estudo, ressalto que a gente vem pesquisando desde 2006, nós tivemos uma pesquisa relacionada à prática de enfermagem no sistema penal, os limites a possibilidades, as possibilidades, nós percebemos que as mesmas habilidades, a competência, a gente pode tanto exercer dentro do sistema como fora do sistema. Agora, tem as limitações, como já mencionei há pouco, que a nossa autonomia não é total, precisamos sim para desempenhá-las, nós precisamos da presença do agente, da polícia penal e, dada toda a periculosidade existente, eu acho que é um trabalho extremamente que não tem visibilidade, nós sofremos ameaças, nós temos medo, temos tudo isso, então nós precisamos ser reconhecidos, sim, e precisamos dar visibilidade ao nosso trabalho. Muito obrigada e estou junto com vocês. agradeço. Obrigado. Chamo agora para fazer uso da palavra a vice-presidente do Conselho Penitenciário, Amanda Magalhães. Boa tarde a todas as pessoas, cumprimentar a mesa da pessoa do nosso deputado, Flávio Serafim. Infelizmente, a nossa deputada teve que se ausentar e eu me sinto totalmente contemplada pelo que ela disse, acredito que as senhoras e os senhores também. E eu quero cumprimentar todas as pessoas, na pessoa de uma assistente social que trabalha e dedica a vida e os seus dias durante 30 anos, ao Sistema Penitenciário, à CEAP, que é a Cláudia, que integra também, junto comigo, o Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. e é por ela e por cada um de vocês, por todos os agentes da execução que integram o nosso Conselho, que é um órgão colegiado extremamente plural que eu estou aqui hoje. Eu não posso falar das dores de vocês, porque não são minhas dores diretamente, eu sou advogada criminalista e estou como vice-presidente do Conselho Penitenciário. Mas, talvez, em alguma medida, tanto quanto vocês, eu me deparo com as realidades das unidades prisionais, porque nós fiscalizamos também as unidades prisionais. Então, o calor, a umidade, a comida ruim, a falta ou a deficiência do acesso à saúde mental e à saúde física em si, a gente consegue aferir e eu consigo aferir. Então, eu vim representando o Conselho Penitenciário hoje a partir de um convite feito pelo sindicato numa reunião nossa e entendendo que, sob duas perspectivas, a importância de eu estar aqui hoje representando o Conselho, que eu vim, porque eu sou advogada e sou CEAP ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, porque eu não me sentiria parte desse coletivo, desse grupo, se eu não tivesse a sensibilidade de estar aqui olhando por um grupo plural. O grupo do Conselho Penitenciário não é composto só por promotores de justiça, defensores públicos, procuradores federais, advogados. o grupo é composto por psicólogos, é composto por assistentes sociais, que são as pessoas que estão na linha de frente também. Assim como os policiais penais, de fato, exercem uma profissão arriscada, lidam também com questões muito complicadas desse sistema, eu entendo o sistema, o sistema penitenciário, o sistema prisional como um conjunto. Ele não pode ser um conjunto dos mesmos. ele é um conjunto de cada um separadamente, que unidos, efetivamente, poderão promover uma mudança na sociedade e no sistema prisional. Então, essa é a minha primeira perspectiva. Eu estou aqui para representar um conselho, mas entendendo a importância da Cláudia e de outros tantos colegas que se dedicam e para além de estarem na linha de frente, cuidando da saúde mental, lutando pelo acesso à saúde, dessas pessoas que têm que pagar suas penas com a liberdade e não com a dignidade, além de tudo isso, ainda contribui sobremaneira com a atuação do conselho penitenciário, que é órgão da execução penal. Um outro motivo para eu estar aqui, também como criminalista e também como representante do conselho penitenciário, foi o que a própria Dani destacou bastante. Quando a gente acha que o sistema penitenciário vai ter algum tipo de mudança, pontualmente, sem a gente enxergar a importância da atuação de todos os atores, a gente está muito enganado e a gente só está contabilizando mais prisões, mais problemas de saúde pública, mais índices de violência no Brasil e menos perspectiva para essas pessoas. Então, eu estou aqui porque eu acredito também que a gente só vai encontrar alguma mudança, a gente só vai efetivar concretamente alguma mudança no sistema de justiça, na sociedade, no sistema prisional, quando vocês forem efetivamente vistos, reconhecidos e cuidados. Durante a minha advocacia, e eu atuo bastante na fase de execução penal, a gente se depara com inúmeras dificuldades. Hoje, nós temos como um requisito o exame criminológico, que todos vocês conhecem. Mas como, afinal de contas, é feito esse exame criminológico? Vocês conseguem acompanhar desde o momento um até o final, até a saída? Eu acho que, além de ser muito frustrante, aquele ser humano que pode ter errado, pode ter sido condenado adequadamente, ele ser só um número e você tem um primeiro contato e você perde ele de vista. Então, é frustrante porque vocês iniciam o trabalho e vocês não sabem qual vai ser o resultado do trabalho de vocês. Eu costumo fazer uma analogia com uma rede de fast food. Ali você não busca qualidade, ele é correria. E esse enxugar gelo é frustrante para vocês, esse enxugar gelo não resolve os problemas do sistema penitenciário. Então, enquanto vocês, médicos, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais e todos os outros profissionais que são a base da sociedade, extra muros, e são a base da sociedade dentro dos muros, enquanto vocês não forem reconhecidos e vocês não existirem, porque, me desculpe, vocês não estão existindo para o sistema prisional? Nós não teremos mudança. O Estado do Rio será um dos mais violentos, o Estado continuará não tendo condições de acertar as contas de forma alguma, mas, principalmente, com vocês, que são a esperança de uma ressocialização. Nós estaremos caminhando muito mal. Será um retrocesso. Então, todo o meu apoio a vocês, eu enxergo vocês e eu espero que o Estado perceba a existência de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. É importante a gente ver um conselho penitenciário vivo, comprometido, e a sua presença reforça isso. E quero chamar, então, agora, para fazer uso da palavra a professora Mônica Oliveira da Silva Souza, da Escola de Formação Técnica em Saúde, enfermeira Isabel dos Santos. Boa tarde a todos. Eu tenho uma projeção para fazer. Quero saudar a mesa na pessoa do deputado Flávio Serafini. Eu vou ficar em pé, pedir permissão. Eu agradeço muito o convite. A professora Joani foi minha orientadora no doutorado e nós fizemos uma pesquisa sobre o estresse e a capacidade para o trabalho dos profissionais de enfermagem dentro do sistema penitenciário. Então, próximo, por favor. Então, para a gente problematizar, a gente sabe como é atuar, como é que a enfermagem prisional funciona, num ambiente de violência, onde tem a sua autonomia limitada, como já bem falou a professora Joani aqui, num ambiente confinado, que tem um aumento da exposição de riscos, em que, às vezes, a custódia, existe essa disputa entre a custódia e o cuidado. Então, essa é a nossa realidade. Próximo, por favor. Desculpa, está correndo. Então, essa pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A pesquisa passou também pela anuência da Secretaria de Administração Penitenciária. eu já quero muito agradecer a pessoa da... Agradecer a Ludmila, especial penal, da qualidade de vida do servidor, preocupada com essas questões que autorizou e que fez toda a... facilitou tudo o que ela podia, na verdade, todo o trâmite para que isso fosse mais fluido e mais fácil. Então, o objetivo foi mensurar o estresse laboral dos profissionais de enfermagem, classificar o índice de capacidade para o trabalho e analisar se existia uma correlação entre o estresse e a capacidade para o trabalho. Entendendo a capacidade para o trabalho, como é que esse trabalhador se sente apto ou não para o trabalho. É isso que a gente queria pesquisar. Próximo. Desculpa, estou correndo, acabei ficando um pouco nervosa, porque sete minutos para apresentar tantos slides. Mas é interessante quando a gente começa a ver quem é esse profissional. Então, a gente vê que, na maioria, 87% dessa força feminina está em uma faixa etária entre 51 e 63 anos. É aquele profissional, como diz a professora Maria Helena Machado, que ele está na fase de desaceleração profissional e aposentadoria, em que, na verdade, ele já está em um outro plano, não está na busca de um novo emprego, não. Ele está na fase, justamente como fala o próprio nome, de desacelerar. Então, a gente tem 71% das pessoas que estão nessa unidade. Elas estão nessa faixa etária de 51 a 63. Acabei não falando. O N da nossa pesquisa foi uma pesquisa quantitativa, foram 46 respondentes. E isso me chamou muita atenção, porque foi uma pesquisa que teve muita adesão. Dos 51 pessoas que eram elegíveis para a pesquisa, 46 responderam à pesquisa. Então, a gente teve uma adesão muito boa. As pessoas têm... A maioria são casadas. E o tempo de serviço no sistema penal dessa unidade pesquisada, as pessoas têm... 86% das pessoas têm entre 22 e 30 anos de serviço. É muito tempo. E uma das coisas que... Próximo, por favor. E aí, uma das coisas que eu percebi, conforme eu ia fazendo as perguntas, as pessoas começavam a falar de desvalorização profissional. Às vezes, eu desacelerava um pouco, porque eu escutava, ficava meio que psicólogo, escutando um pouco, para poder, às vezes, conseguir fazer a pergunta. E a questão salarial não estava no bojo da nossa pesquisa, mas foi uma coisa que surgiu. Então, eu vi até o Diese aqui presente. Então, eu tive que pedir uma ajuda a um economista para poder justamente entender de que... desvalorização, qual o tamanho da desvalorização que a gente estava falando. Eu também, como... Acabei não falando no início, porque eu já entrei atropelando. Fui enfermeira há oito anos no sistema. e trabalhei. Então, eu conheço essa realidade. Trabalhei no hospital também, que pertencia ao complexo Freicaneca. Então, não estou falando de uma pesquisa que alguém que vem falar, pesquisar e não conhece essa realidade. Então, eu fui enfermeira de plantão, sei como é que é. E coisas que a gente vive lá, isso aí. Então, em dezembro de nove... Então, para a gente entender, nós pegamos o auxiliar de enfermagem, que é o maior do quanto estatístico que respondeu, e o vínculo. Porque, dentro desse hospital, nós tínhamos dois vínculos, o vínculo CEAP e o vínculo SES. Nós usamos ali quatro indicadores, o câmbio, a salário mínimo, a cesta básica e o IPCA. E, na época, quando, da origem da entrada do concurso, o auxiliar de enfermagem ganhava R$ 922,00, o que equivalia, no câmbio do dólar da época, a R$ 762,00. E, em dezembro de 2023, considerando o salário de R$ 1.700,00, que na época era, porque agora já teve o reajuste que chegou, esse valor de R$ 762,00, ele caiu para R$ 333,00. Então, se fosse pela questão do câmbio, tinha uma perda salarial de 56%. Independente do indicador ali, que nós fizéssemos a comparação, o salário mínimo, então, nem se fala da época, que, na época, o auxiliar de enfermagem ganhava o equivalente a sete salários mínimos, e hoje ele ganhava, até dezembro de 2023, está a estabela de 2023, a 1,29% do salário. Quer dizer, de sete salários passou para 1,29% do salário. Uma perda salarial é de 82%. Então, na verdade, isso aí... E aí eu comecei a entender a dimensão. Então, foi uma coisa que a gente colocou na pesquisa, que não tinha. Próximo. Com relação ao estresse, a gente tem que... 52% dos trabalhadores têm o estresse moderado, porém, sete trabalhadores já apresentavam o estresse alto. Próximo, por favor. E o que mais estresse esse trabalhador? O que mais apareceu, em primeiro lugar, 73%, foi a deficiência nos treinamentos na capacitação, para capacitação profissional. Outro. Em segundo lugar, as poucas perspectivas de crescimento. Terceiro. A deficiência na divulgação de informações sobre decisões organizacionais. Quatro. Ser pouco valorizado por meus superiores. Outro. O controle existente. A falta de autonomia na execução do meu trabalho. A discriminação, o favoritismo no meu ambiente de trabalho. E a forma como as tarefas são distribuídas na minha área. Então, todos esses itens que apareceram a partir, acima de 60%, a gente destacou. Isso foi uma escala... Só voltando, por favor. Voltando um. Foi uma escala de estresse, que é uma escala validada de Pascoal Tamayo, que a gente utilizou, que tem 23 itens, e esses foram os itens que mais apareceu. Próximo. Próximo. E aí, quando a gente chega na escala de índice de capacidade para o trabalho, a gente pergunta ao trabalhador qual é a nota que você se dá para o seu trabalho hoje? Como é que você se sente apto para esse trabalho hoje? E a maioria dos trabalhadores, desses 46 trabalhadores, ele se deu uma nota entre 8 e 10. Então, uma nota boa, uma nota considerada excelente. Boa para excelente. Próximo. E esse questionário do ICT, que é um questionário finlandês, ele também tem um questionário com 51 doenças. E nos espantou, nos chamou a atenção, do quantitativo de doenças que foram marcadas por esses trabalhadores. Então, do questionário de 51 doenças que tinham diagnósticos médicos ou diagnósticos autorreferidos, que nós também computamos. Quando a gente soma, das 51 doenças, 26 doenças foram listadas pelos trabalhadores. O que confirma que não é uma questão apenas do sistema, mas que tem um certo adoecimento, como diz a própria professora Maria Helena Machado, quando ela fez uma grande pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil, em 2017, confirma isso, uma enfermagem adoecida. Então, levando-se em consideração, que é um grupo que está entre 51 e 63 anos, com cerca de mais de 22 anos de serviço, e a gente vê esse adoecimento do trabalhador. Próximo. Nesse mesmo questionário, a gente pergunta se essa lesão, ou essa doença é impedimento para o seu trabalho atual. E aí, realmente, a gente já percebe que 63%, 28 respondentes, eles já dizem que tem algum tipo de impedimento no trabalho. Apenas 16 não falam que não há impedimento. Ou seja, as pessoas estão trabalhando ou têm uma limitação, de alguma forma, eles já apresentam uma limitação. Próximo. Aqui, a gente pergunta se esse impedimento atrapalhou a presença, se ele teve alguma falta para fazer algum tipo de exame. E a gente se espanta. Apesar daquele número de doenças, 30 trabalhadores, a grande maioria diz que não teve nenhum afastamento. Então, não se afastaram nos últimos meses. Quando a gente... Porque não deu para trazer a pesquisa toda, a pesquisa está aqui, vou, inclusive, encaminhar para a gestão penitenciária, depois, da escola. Quando a gente faz uma média, mais ou menos uma média, só nesse grupo que eu estudei, mais ou menos 6,6 doenças por trabalhador. Então, um trabalhador que está adoecido. Próximo, por favor. E aqui a gente trabalha também com... Essa escala finlandesa também trabalha com autoprognóstico. A gente, quando pergunta a esse trabalhador, daqui a dois anos, você se... Considerando sua saúde, você acha que será capaz, daqui a dois anos, fazer seu trabalho atual? E a gente tem um percentual de 50,6... 56,6%, que já dizem que mais da metade dos respondentes demonstram incerteza quanto à sua continuidade no desempenho das funções, o que demonstra que esses trabalhadores estão trabalhando no seu limite. Próximo. Aqui também a gente pergunta com relação aos recursos mentais. E o que nos chama a atenção aqui é quanto à esperança. A gente sabe quanto à esperança é importante e é protetiva para a questão da saúde mental, conforme diz a Organização Mundial Saúde, para a questão da... da vida. Você ter esperança é tudo. Você ter vida, você acordar... E a gente aparece para a gente quando você pergunta... Recentemente, você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? E mais de um quarto dos trabalhadores aparecem como pessoas desesperançosas. Então, a esperança tem um efeito benéfico na saúde mental das pessoas, melhorando o conforto e a qualidade de vida. Próximo. E tudo isso, todas as perguntas dessa escala, do índice de capacidade do trabalho, elas geram um score. Então, no início, você vê que esse trabalhador se dá uma nota entre 8 e 10. E, conforme você vai avançando, ele vai colocando ao ponto... Ele está doente, ele trabalha, mas ele não falta, e aí o score você vê que ele cai. Então, você já tem aí que entre baixa, moderada, boa e ótima, que é o score, você tem que a maioria dos trabalhadores está ainda numa capacidade para o trabalho moderada. Mas a moderada e a baixa, a literatura já diz para a gente que é uma categoria inadequada, que o adequado é que esse trabalhador tivesse uma classificação boa e ótima. Então, isso já demonstra para a gente que tem que ter algum tipo de intervenção nesse trabalhador. Próximo. Então, esse estudo, ele permitiu conhecer aspectos da saúde dos trabalhadores de enfermagem, da unidade prisional pesquisada, e traz algumas recomendações. Diante dos resultados, percebe-se a necessidade de restaurar e melhorar a capacidade para o trabalho dos profissionais de enfermagem, que apresentaram uma capacidade inadequada, e também de manter e apoiar aqueles que apresentaram uma capacidade adequada. E, considerando as enormes perdas salariais, a insatisfação com o trabalho e a desesperança de alguns trabalhadores, adverte-se a necessidade urgente de valorização desse profissional através da reposição das perdas salariais, do reconhecimento desse trabalhador como área técnica do sistema prisional estadual, o que poderá redundar da melhoria da satisfação e da esperança de um futuro melhor, além da necessidade de implementação de mudanças organizacionais e melhores condições de trabalho. Próximo, próximo, referências. Próximo, próximo. Tem outro. Próximo, próximo. Isso aí. Obrigada. Desculpe a pressa. E o trabalho vai estar disponível depois na Escola de Gestão Penitenciária, que é um compromisso, que é quando a gente faz um trabalho e a Secretaria nos autoriza de a gente devolver esse trabalho. E eu fico muito feliz, viu, deputado Flávio Serafini, que a academia possa estar aqui na comissão balizando, dando subsídios para que isso realmente se efetive. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, professora. Eu sou professor da Fiocruz. Também trabalho com formação profissional em saúde. Então, tê-las aqui na mesa é um grande prazer, porque a gente entende que, obviamente, que a gente está discutindo o desrespeito a todo o sentido do nosso sistema prisional, da nossa política penal de uma forma mais abrangente, mas que isso tem um efeito específico sobre cada trabalhador e trabalhadora que compõem esse sistema. E as abordagens de vocês nos ajudaram muito a pensar isso dessa forma mais global. Muito obrigado aqui pela presença. E agora, também, chamo para fazer uso da palavra Paulo Jager, economista, representante do DIES. Obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço ao deputado Flávio Serafini. Saúdo a todos em nome dele. Agradeço também a deputada Dani Balbo e sua assessoria que nos convidaram. O DIES, eu, que trabalho no DIES, ao contrário da maior parte das pessoas da mesa, a gente não tem, obviamente, expertise sobre as questões relacionadas à segurança, à questão prisional. E eu, inclusive, conversei sobre isso quando a gente foi convidado. O que o DIES faz é produzir conhecimento sobre o mundo do trabalho para as entidades sindicais de trabalhadores. E, a partir daí, que nos foi feito o convite. E o que eu trouxe aqui para apresentar a vocês, sem querer cansá-los, o DIES, o E do DIES é de estatística. Então, a gente trabalha muito com estatística. Mas eu trouxe algumas informações que talvez nem sejam novidade para vocês, mas nos pareceram bastante importantes, que são informações a partir de uma base de dados do Ministério da Justiça, que é constituída com base em registros administrativos que cada ente da federação, cada unidade da federação, faz sobre o seu sistema prisional, os estabelecimentos, mas também sobre os trabalhadores e trabalhadoras, sobre os presos. Essa base de dados é muito rica, ela tem, inclusive, informações sobre custo do trabalho. Então, eu acho que ela, mais adiante, pensando na luta de vocês, ela pode ser uma boa referência, se é que vocês ainda não a utilizam. Está sujeita a erros e omissões, porque todo registro administrativo tem essa característica, tem a unidade da federação que algumas coisas sequer informou, atrasa a informação. Então, feita essa ressalva, eu vou apresentar aqui alguns números, sem tomar muito tempo. O primeiro número que a gente procurou trazer foi o número de trabalhadores. Aqui não está distinguindo se são os policiais penais, se são os agentes de execução, e, inclusive, como foi mencionado aqui, os terceirizados. É um número global. Então, para o Estado do Rio de Janeiro, o número referente a 2023 está na ordem de 3.700 pessoas que trabalham, homens e mulheres que trabalham no sistema prisional do Estado. esse número até cresce um pouco nos últimos anos. Ele estava em um patamar menor, em torno de 3.000 até o ano de 2019, e, a partir daí, começa a crescer, especialmente na virada de 2021 para 2022. E isso provavelmente está associado com a questão da terceirização, porque tem uma outra informação que nos pareceu indicar isso, que você tem um crescimento no número de terceirizados para algumas ocupações, eu já vou mencionar. e, com esse número, o Rio fica no décimo lugar em nível nacional. São Paulo, para a gente ter uma ideia, tem 10 vezes mais, tem 32 mil trabalhadores e trabalhadoras no sistema prisional, e o Rio está nessa posição de décimo lugar. É décimo lugar em termos absolutos ou pelo número de presidiários? Não, não, pelo número de trabalhadores. A gente começou porque a nossa questão aqui são os trabalhadores e trabalhadoras, só que, de alguma maneira, interagindo com a sua questão, a gente pensou, bom, o número de trabalhadores em si pode não significar muito, porque depende do número de pessoas com as quais eles têm que lidar no sistema prisional. Então, a gente pegou o número da população prisional também, que já foi mencionado aqui, em torno de 45 mil pessoas, que estão nas celas físicas, e nesse caso o Rio fica em terceira posição no ranking nacional. Esse número até caiu um pouquinho nos últimos anos, foi um pouco maior, chegou a alcançar 50 mil, 50 mil, alguma coisa, isso, e agora caiu para esse patamar de 45. Porém, o número de trabalhadores, como a gente viu, ele é bastante menor do que em outras unidades da federação. Então, quando a gente cruza as duas informações, população prisional em relação ao número de trabalhadores no sistema, aí a gente vê o Rio em primeiro lugar. O Rio tem uma relação de 12 para 1, 12 presos para um trabalhador. Para se ter uma ideia, a média nacional é 5,5, aproximadamente. O Rio é o último ou antigo? O Rio é o primeiro lugar, ele é o primeiro lugar nesse caso. A combinação das duas coisas geram esse primeiro lugar, que não é um primeiro lugar desejável, obviamente. E, por exemplo, em São Paulo, essa relação é de 6 para 1. Estou falando de maneira aproximada, para a gente ter uma referência. E aí, essa é uma primeira questão, porque, de alguma maneira, isso indica, apesar de envolver os agentes, envolver também os terceirizados, indica a carga de trabalho a que os trabalhadores aqui estão expostos cotidianamente. isso tem a ver com as condições de trabalho, etc., que vocês já mencionaram aqui. O número de estabelecimentos tem se mantido constante, então, não tem tido um aumento da carga desse ponto de vista, isso é uma coisa mais estrutural, até aumentou um pouco a capacidade em termos de números de presos possíveis, mas não muito. O resultado disso é um déficit de vagas, embora tenha caído, ainda bastante elevado. Então, você tem também um déficit de vaga muito grande, que também é uma informação relevante, pensando em termos de condições de trabalho. Então, em termos de déficit de vaga, em termos absolutos, o Rio está em terceiro lugar também, são quase 15 mil vagas faltantes, aproximadamente, esses são dados para 2023. Quando a gente desagrega a informação do número de trabalhadores por ocupação, tem algumas coisas que não chamaram atenção, a gente não consegue explicar a vocês mais do que a gente são capazes de dizer por que isso aconteceu. A gente tem um aumento importante, especialmente, a partir de 2021, dos servidores que estão na função de custódia, cresce bastante e cai os servidores na área administrativa, postos administrativos. eu não sei se houve alguma coisa em termos de forma de registro, mas, para vocês terem uma ideia, de 2021, 2022 para 2023, os servidores em atividade de custódia passaram de 1.400 para 2.000, teve um crescimento de 600 pessoas, e os trabalhadores em cargos administrativos caíram de pouco menos de 1.000 para 390, para 400. pode ser alguma coisa relacionada à classificação. Além disso, o que vale a pena destacar? O número de enfermeiras, auxiliares, técnicos, cresceu de maneira importante entre 2021 e 2022, e de 2022 para 2023, provavelmente é terceirização, cresceu o número de professores, em homenagem aqui ao deputado, cresceu o número de médicos, cresceu o número de psicólogos, então, essa é a informação que a gente tem aqui. Aí, quando a gente abre, a gente não cruzou essas informações, é possível fazer isso, quando a gente abre as informações por modalidade de ocupação, melhor, modalidade de contratação, a gente intui que é isso que vocês estão mencionando, porque, se você pega quem está diretamente ligado à custódia, é fundamentalmente efetivo, não tem terceirizado, e quase não tem comissionado também, é efetivo, o pessoal que está em carga administrativa também, praticamente 100% é efetivo, e aí, quando você vai para as outras ocupações que são importantes, como eu mencionei aqui, enfermeiros, professores, psicólogos, assistente social, que foi mencionado aqui na mesa, dentista, bom, as outras ocupações, você tem uma participação muito relevante dos terceirizados, muito relevante, e quando a gente pega a série histórica, a gente ficou com um certo receio de olhar para os dados, que dá um salto de 2021 para 2022, e se mantém bastante alto na proporção de terceirizados, tem um crescimento muito forte na virada de 2021 para 2022. Então, provavelmente, acolhendo aqui essas pessoas que estão nessas ocupações, isso foi, inclusive, mencionado por uma pessoa que me antecedeu aqui, nos municípios, isso está sendo utilizado como estratégia para prestar esses serviços, que deveria, eu imagino, ser feito através da contratação de profissionais efetivos, do quadro concursado, que é aquilo que as entidades defendem em geral. vou concluindo. Só para trazer algumas fontes de informação e chamar a atenção para vocês dessa base de dados, que é uma base de dados que o Ministério da Justiça disponibiliza, são microdados, tem uma série histórica desde 2016, é bastante útil, eu acho, para pensar a luta de vocês, e finalizo desejando toda a sorte e sucesso na campanha de vocês pelo PCS, porque o PCS tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, ele dá previsibilidade, ele permite um investimento na carreira profissional, ele reduz o nível de estresse, ele organiza a vida da pessoa e, consequentemente, permite à pessoa prestar um melhor serviço de atendimento à população, mesmo essa população que está em cárcere. Muito obrigado. Bom, gente, acho que concluímos nesse momento a primeira etapa da audiência pública e eu vou tentar encaminhar para que a gente tenha celeridade na segunda etapa. Acho que essa primeira etapa era o momento da gente levantar o debate. Acho que foi muito pertinente que a proposta que o sindicato elaborou para a regulamentação do quadro de servidores de execução penal tenha ficado pronto justamente quando a gente estava realizando essa audiência pública para que aqui pudesse ser feita essa entrega e, de alguma forma, a gente sente que essa entrega simboliza o intuito do Parlamento de participar desse debate. A gente participou quando aprovou a lei orgânica da Polícia Penal, mas a gente participou também quando já dali reforçou a expectativa que já vinha desde 2014 de que houvesse legislação específica tratando da execução penal e dois agentes de execução penal em especial o que é uma carência. Então, essa audiência pública, ela representa isso. A gente entende que o sistema prisional ele é algo fundamental na sociedade por várias razões. Lá estão 44 mil seres humanos e o Estado tem responsabilidade sobre esses seres humanos que cometeram crimes que estão cumprindo penas, mas que o próprio cumprimento da pena para a sociedade tem um significado. Não é simplesmente punir, é ressocializar, é tentar criar condições para que essas pessoas saiam de lá e consigam outra forma de integração na sociedade. Para isso, o sistema prisional tem que fazer um equilíbrio entre a custódia, o tratamento, o desenvolvimento de diferentes ações para que, de fato, esses presos possam sair de lá em condições que atendam uma expectativa de que possam reconstruir suas trajetórias de vida. E a gente não tem dúvida que para o sistema prisional cumprir seu papel adequadamente, o papel dos agentes de execução penal é um papel fundamental. E a gente está aqui nessa audiência pública para defender que vocês sejam respeitados, que vocês sejam valorizados, não mais que ninguém, mas tanto quanto os outros. A gente tem lutado muito aqui para que todos os servidores sejam respeitados, mas a gente entende que essa diferenciação que tem se feito em algumas categorias, ela é perversa, porque em última instância ela significa o que? Valorizar só quem controla a força? Isso é uma distorção, isso é uma distorção do nosso sistema. E olha, eu falo isso como quem luta pela valorização dos policiais penais. Eu sou autor de uma emenda constitucional que estabeleceu a regra de transição para a aposentadoria dos policiais penais que não tinham uma regra de transição e alguns deles iam ter que trabalhar há 10 anos a mais do que previsto na legislação anterior porque havia uma omissão na legislação e eu fui o autor da emenda constitucional que corrigiu a sua omissão que atendeu aos policiais civis, aos policiais penais e aos agentes socioeducativos do Degase. Então eu falo isso com a tranquilidade de quem também luta pelos direitos dos policiais penais. Mas a gente não pode permitir que vocês sigam sendo colocados num lugar subalternizado. porque isso tem consequências diretas em várias dimensões e acho que essa mesa nos ajudou a pensar sobre isso. A fala das professoras, do professor, nos ajudou a ver o processo de adoecimento do trabalho de vocês, de intensificação, de precarização das relações e a gente quer rever isso tudo. Então acho que hoje o objetivo é a gente, obviamente, com foco no debate do PCCS, na regulamentação da progressão, da definição do quadro de servidores. A gente também discutir de maneira geral a condição de vocês. Então, nessa segunda etapa a gente vai abrir para cinco falas da plateia que queiram falar. Também ninguém é obrigado a falar, se não quiser a gente volta para a mesa porque já apareceu bastante coisa aqui para a gente dialogar com a secretaria, mas com foco nessas questões que apareceram nas falas iniciais e depois a gente volta para a mesa então para fazer esses encaminhamentos. Tudo bem? Alguém do plenário deseja fazer uso da palavra? Então, começa aqui e a Lúcia vai pegando as inscrições. Tem a senhora ali. Pode começar. Você já pode pegar o microfone ali. Esqueci seu nome. Adailton, você é o primeiro. Pega aqui o microfone com a Lúcia. Fala na gravação, tá, seu nome? Boa tarde, pessoal. A maioria me conhece aqui. Meu nome é Adailton. Eu sou técnico em equipamento médico odontológico da CEAP. Também tenho matrícula na UERJ, na qual eu sou tecnólogo em imagem também. E sou líder sindical junto com o Vitor, junto com a Eliane, junto com o Rosângela e outros mais. A nossa categoria é uma categoria sofrida. Eu estou há 22 anos sofrendo naquele lugar, entendeu? E cada dia mais nós somos mais oprimidos. Eu vi aqui o senhor Lúcio falar com muita autoridade, de uma forma até poética, sobre os agentes de execução penal e a polícia penal, no qual ele disse que tinha um braço que é a polícia penal e que tinha outro braço que são agentes de execução penal tão importantes quanto um e outro. Não foi isso, senhor Lúcio? O senhor falou, o senhor resumiu aqui muito bem e eu achei, assim, muito bacana o que o senhor falou. Isso está no decreto da secretaria, atividade fim. Exatamente. As duas atividades fins. Mas, no entanto, isso a gente vê na prática que não acontece. Isso não acontece na prática. Isso acontece no papel, mas na prática não acontece no dia a dia. Nós somos discriminados nos nossos setores de trabalho. nós somos tratados com indiferença. Hoje eu me sinto como um marido traído que a esposa está doida que eu morra para ela ficar com amante. É assim que a área técnica se sente. Um marido traído, vão matar ele, vão matê-lo aos pouquinhos para que eu possa casar com outra pessoa, aquela pessoa mais bonita lá. E depois a gente assume tudo que é dele. É isso que eu me sinto. Eu tenho certeza que todo aqui se sente assim. Me desculpe, eu sou sindicalista, eu não estou aqui de brincadeira, eu estou a falar a verdade. Tenho nada pessoal contra ninguém na CEAP, mas, enquanto líder sindical, eu tenho que falar o que o povo sente, o que meus companheiros sentem. Eu gostaria também de falar com o senhor Alexander, o senhor disse ali que a secretaria trata a todos iguais. Na minha fala, eu já disse que não. Primeiramente, nós vamos olhar o seguinte, quando foi feita a lei orgânica da Polícia Penal, foi politicamente feito para nos tirar. A maioria, a maioria dos estados, de alguma forma, colocou a área técnica na sua lei orgânica. Mas aqui não, aqui politicamente foi feito para nos tirar e a secretária não fez nada, a secretária não fez nada, o governador, ninguém fez nada. Eles estão cada dia mais nos sufocando, nos apertando para que a gente morra. e como nós estamos velhos, eles querem acabar com a gente mais ainda. Querem acabar com a gente. A nossa lei 9627 não é obedecida. A progressão saiu, eu tenho certeza que a progressão saiu por causa desse movimento aqui. Eu tenho certeza. Digo, a GVP 18%, tenho certeza disso. Entendeu? Tenho certeza. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, senhor Alexander, que eu sou homem do dinheiro. É, o senhor Alexander é o cara que mexe com o dinheiro. Quando nós vamos receber o pagamento da GVT de 18%? Conclui, conclui que depois ele responde. Então, essa pergunta que eu quero fazer para o senhor e quero estar dizendo que nós não estamos satisfeitos com essa situação, que nós vamos e o tempo todo, se tiver que botar de novo o carro de som lá na porta da CEAP, nós vamos botar, se tiver que manifestar na porta do governador, nós vamos manifestar, se tiver que manifestar na porta da LER, nós vamos manifestar, porque nós vamos lutar por causa da nossa direita, o sindicato vai lutar até não poder mais, mas eu contamos com a ajuda de vocês e com a compreensão de todos os presentes. Obrigado. Obrigado. Gente, as perguntas feitas à mesa vão ser respondidas depois em bloco, não vai ficar um ping-pong não. A senhora vem aí primeiro, Eliane. A senhora vem aí primeiro, depois você fecha o bloco de perguntas, Eliane. Boa tarde a todos, eu sou Mariângela Pavão, assistente social aposentada. Então, eu quero dar um depoimento aqui. Primeiro, eu fui diretora do patronato Margarinos Torres por quase 10 anos, patronato que cuida de liberdade condicional. E nós precisamos saber que nós também atendemos quem está em liberdade condicional e quem está em pena alternativa. Então, nós não atendemos só 44 mil presos, nós atendemos aproximadamente mais 15 mil egressos e mais outros tantos em penas alternativas. Familiares de todos os presos. Então, o nosso trabalho é hercúleo, é adoecedor. e quando fui diretora, eu não tinha carro blindado, apesar de estar ameaçada de morte como qualquer um outro. E não era ameaçada de morte pelo preso, não. E não tinha seguro. O diretor técnico, ele não tem seguro de vida. Só o diretor, inspetor, na época era inspetor, agora policial penal. Nós não tínhamos direito. Então, se eu morresse em serviço, eu não tinha direito a seguro. era hectarismo, porque nenhuma diretora tem direito a carro blindado e também na condição de técnica. Ouvi muitas vezes o nosso secretário dizer, vou trocar a RAIS pelo plano de carros e salários de vocês. Então, eu moro ainda na mesma casa que a minha mãe me deixou. A ZEP não me permitiu comprar nenhuma casa, porque fui honesta, cuidava da monitoração eletrônica, podia estar rica, todo mundo sabe disso. Mas levanta a minha vida. Olha como eu estou tremendo. Eu estou doente. Eu estou doente. Eu precisei parar de trabalhar, porque eu fui quase expulsa, convidada quase a se retirar. não gosto de você, você é pessoa não grata. Você me incomoda. Sabe, coisas que quando mudar o governo você vai ver. Você escuta cada coisa. E eu tenho só 60 anos. Eu tentei voltar a trabalhar em outro setor vinculado à CEAP. Fui expulsa de novo. Então, gente, não dá. Vamos, realmente, por favor, doutor Flávio, nos ajude, porque se a gente for contar com a CEAP, a CEAP nos quer fora, realmente. Ela não nos quer dentro. Ela quer ter o quadro técnico dela, ela quer ter as forças dela, porque nós incomodamos, nós cobramos direitos, nós cobramos direitos humanos, nós cobramos limpeza. Entendeu? Nós queremos que realmente vocês possam nos ajudar, vocês de forças externas, porque se a gente contar com as forças internas, a gente está morto e enterrado. Muito obrigada. Obrigado, Mariângela. Gente, quero registrar que também estão presentes aqui conosco acompanhando audiências, assessorias das deputadas Tia Ju e Marta Rocha. Obrigado pela presença. Tem mais alguém inscrito? Vamos encerrar na fala do... Eu não sou muito bom de palavras. Raimundo, rapidinho. Encerrar na fala que eu digo é quem quiser se inscrever, se inscreve durante a fala do Raimundo. A gente tem a Eliane, se tiver mais alguém, se inscreve durante a fala dele, porque nós vamos encerrar as falas do público. Bom, eu não sou muito bom de palavras e nunca tenho menor intimidade com o microfone, mas eu tenho umas perguntas a fazer. Eu gostaria, se fosse possível, você lê isso aqui para mim, fazer as perguntas, se for possível, que é a mesma coisa que eu estou fazendo. Não é nada demais, o senhor já falou tudo aqui, está praticamente aqui, mas eu gostaria de fazer umas perguntas para a CIAP, para o governo e para a LEG e para todo mundo. Vou deixar uma com o senhor também, pode ficar com o senhor. Então, pode ler, Raimundo, objetivamente. Ela vai ler para mim, por favor. Desculpe. Por que a área técnica ainda não teve seu PCCS aprovado? Por que a tensão tem sido apenas a segurança e massacre e a área técnica? Não são mais duas, segurança e área técnica, serviços obrigatórios e essenciais no sistema? Se não fosse a área técnica, a CIAP, prestando serviço de saúde aos presos, não seriam outros profissionais de saúde? Por que, então, não respeitar e valorizar seus profissionais lá há anos? acham que estão pagando ótimos salários aos profissionais? Vê indiferença entre trabalhar num presídio e num posto de saúde? Por que nenhum secretário da CIAP, de Astério a Montenegro, fez qualquer esforço pela implantação do PCCS da área técnica? Por que nenhum secretário até hoje se pronunciou publicamente a respeito das reivindicações da área técnica? Por que nenhum secretário falou claramente os motivos da não implementação do PCCS da área técnica? Por que não implementam PCCS e nem explicam os motivos? Por que a área técnica CEAP do Rio de Janeiro é a única categoria de servidores estatutários do Rio de Janeiro que ainda não tem um PCCS? Por que a área técnica CEAP foi escolhida por filho rejeitado? Aí tem uma observação. Não aceitamos argumentos de que não conseguem objetivos, vitórias rápidas, que fulanos e ciclanos levaram 10, 15, 20 anos para conseguir, quando já se passaram há mais de 15 anos, que a categoria clama por esse PCCS. Logo, não se pode dizer que não houve interesse ou luta da categoria e nem tempo para cumpri-lo. Não aceitamos argumentos de que faltaram ou faltam recursos financeiros quando somos uma pequena categoria onde o PCCS não impactaria no orçamento do governo ou da secretaria se outras categorias foram contempladas e outras recebem reajustes e outros benefícios, se essa luta é anterior aos mandatos do ex-governador Cabral. Esta casa, alerje, por vezes unânime, tem sido grande aliada da categoria da criação e ajuda de projetos e leis à aprovação. Mas, apesar dos esforços, conforme pode-se ver, por mais esse dia de saga, pouco ou quase nada adiantou frente a má vontade e negativas da secretaria da CEAP, Casa Civil e Governo. Por isso tudo, o que já é o bastante, solicitamos hombridade a todas as partes envolvidas nesse processo para que ponham o fim a esse massacre e nos deem o que é nosso por direito constitucional e mérito, por duas ou três décadas de serviços prestados dentro do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, o PCCS e a progressão, direitos que deveriam vir automaticamente e não nos expondo aos perigos das ruas com manifestações, passeatas e até repressões por ausência do trabalho ou negociações com colegas para assim poder estar presente e enfrentar o massacre da máquina do governo. Das duas e três décadas de serviços prestados, na sua maior parte com salários defasados e irrisórios, corroídos pela inflação e aos regulares aumentos de preços e serviços de toda a ordem, uma vez que ser servidor público estatutário da Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, não nos isenta de pagar todo e qualquer reajuste de produtos e serviços a nós vendidos e prestados. Por essa função, não deveríamos ter salários congelados por tanto tempo e o PCCS decididamente negado, semelhante a regimes escravistas do século XXI. que essa luta não seja mais tão perene quanto tem sido até hoje. Obrigada. Bom, gente, nós temos dois inscritos da plateia. Eliane prefere falar agora? Então, Eliane. Depois é a Marinei. E aí a gente encerrou. Gente, boa tarde. Eu sou a Eliane, assento social. Estou à frente do Sindagef, junto com o Vito, junto com a Daílto e os demais da diretoria. Quero dizer que a gente ficou bastante feliz de ver a casa cheia. A gente tem uma gratidão muito grande pelo deputado Flávio Serafini, que vem nos acompanhando, vem acompanhando a nossa luta. E a gente vem dizer que o nosso sentimento maior aqui é que se faça justiça pelos nossos direitos. Esse documento que nós entregamos hoje é a regulamentação do artigo 5º da Lei 6.855, que diz que o Executivo tinha que regulamentar a progressão em relação ao quadro de funcionários que o Executivo nunca fez. Então, é preciso que a gente saia do nosso local de trabalho, é preciso que a gente trabalhe sábado, domingo, feriado, de madrugada, como a gente tem feito. Então, esse documento, ele surge no meio das madrugadas, porque o Poder Executivo não faz. E o que a gente escuta é ué, mas vocês não apresentam? Bom, quando eu fui contratada, eu fui contratada para tratar do privado de liberdade, não é isso? Só que a gente também tem que se debruçar em cima dos nossos direitos, que o Executivo não faz. E, por isso, a gente fundou esse sindicato, e a gente tem na figura do deputado Paulo Serafini como nosso padrinho, foi uma grande honra, ele sempre nos ajudou. e, graças à nossa luta e que a gente está aqui, e nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. E nós não vamos mais ter esse tipo de sentimento, de se sentir menor. Uma vez, o Flávio falou, e é uma coisa que eu sempre venho refletindo, é que este governo não valoriza quem não segura a arma. A gente não segura a arma, então, a gente não é valorizado. Flávio, a gente vai mudar isso. A gente está aqui para mudar isso. Então, vamos sim. O que a gente é acordar aqui, nós não vamos desistir. Essa coisa que depois vai ser visto, não vai existir mais conosco. Não vai mais existir. E nós estaremos firmes na luta, na frente da LERJ, na frente da Central do Brasil, na frente da Secretaria de Administração Penitenciária, fazendo o movimento, fazendo que a nossa voz seja ouvida. Então, a gente agradece esse espaço de luta e de reconhecimento para que a gente, que não segura a arma, nós somos profissionais especializados e temos que ser valorizados por isso. Então, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, a deputada Dani Balbi, e a todos que estão nos apoiando nessa luta, que não vai terminar. Marinei Regis, última escrita, e vamos retomar a mesa para os encaminhamentos. Bom, eu queria, antes de tudo, perguntar se a lei diz que a responsabilidade fiscal, quando existe uma lei que rege o direito do servidor, ela não pode ser usada. Por que usam contra nós isso? Se ela não pode ser usada, se existe uma lei legal que diz que nós temos direito. Quando o direito é da pessoa, ele tem que ser usado, não pode usar a lei fiscal. E, toda vez que nós pedimos, alegam a fiscal. Mas a fiscal só existe para nós, profissionais da execução penal, da saúde, e não existe, não que eu esteja questionando um agente penitenciário, porque eles trabalham como a gente, merecem, mas porque não existe para eles, mas existiu para a gente, não deram junto conosco, porque a gente entrou junto, já de anos passados, e nos eliminaram, e deixaram a gente envelhecer, adoecer, para colocar o PNASP, que eu não sou contra, mas que os profissionais que tem no PNASP tinha, mas muitos morreram, infartaram, ficaram doentes mentais, porque eu trabalhava na perícia, na época, eu era da perícia, daqui do sistema penal, quantos psiquiatras eu peguei, quantos médicos, quantos profissionais da nossa área eu peguei pirado da cabeça, porque eles não suportavam mais as angústias dos profissionais, dos colegas deles, dos presos, das famílias, e mais as nossas angústias, e mais a falta de dinheiro para se tratar, porque ninguém tem um plano de saúde aqui, a não ser uma PAI, só de direito, hemograma, glicose, e outra, e só, e os básicos, se você precisar de alguma coisa, você tem que pedir dinheiro emprestado para pagar, vai ver os contra-cheques de todo mundo, tudo cheio de empréstimo para poder manter a casa, você compra comida no cartão, para pagar no mês seguinte, você come a prestação, porque você compra comida esse mês, para pagar no mês que vem, porque o salário não dá, o salário não dá condição, então, eu pergunto, meu Deus, eu estou aqui, por trás de mim, tem milhares, comigo, eu sou uma família, está cheio de família aqui, quantos daqui estão presentes, atrás dele tem um montão, e por que somos esquecidos, por que somos tirados fora, por que esquecem de nós, e depois que assumem cargos, eu entendo que não pode falar mal, porque eu estava estudando para a prova do CNU, ontem minha prova, sabe qual foi o tema, gente? Foi a pesquisa feita que tala toda essa problemática daqui do sistema penal, mandou eu dissertar sobre ela, fiquei tão emocionada, que as técnicas de redação, fiquei confusa até para falar, de tanto que eu fiquei emocionada com o tema e a pesquisa que foi dada no CNU, o Bloco 7. Acabou? Acabando, pode concluir, pode concluir. Então, é isso que nós queremos, nada mais, nada menos que o direito que nos é, e é direito de fato ilegal. Obrigado, Marinei. Então, agora a gente volta à palavra à mesa, antes de retomar para os representantes da Secretaria, para os subsecretários, passar a palavra para o senhor Vitor André da Silva, presidente do sindicato, para saber se tem alguma complementação para a gente fazer esse diálogo aqui com a subsecretaria. Agente de execução penal. Não é à toa que nós estamos aqui, está doendo no nosso bolso. E essa luta começou faz muito tempo, muito tempo. Eu vim de Bangu, de uma reunião que saiu do sanatório penal. em 2018, nós chegamos junto com a ASAP, o povo lá de Bangu chegou junto com a ASAP, para produzir alguma coisa para que nós conseguíssemos sair desse limbo. E, de lá para cá, de 2018 para cá, nós viemos formando juízo, aprendendo, participando dos grupos de trabalho, e ganhamos muita experiência enquanto comissão. Até que, em 2022, formamos o sindicato. Eu queria dizer para vocês, como bem disse o Raimundo, do Astério ao Monte Negro, foi difícil. Teve um ou outro secretário que nos dava apoio, o Azevedo, nos ajudou muito, o coronel Azevedo. E... O Veloso. O Veloso, em 2022, ele abriu muitas portas para nós e chegamos aqui, estamos aqui, e isso nos proporcionou estar aqui junto ao deputado Flávio Serafim. Acontece que, do Veloso, que começou a nossa organização e nós participamos de um grupo de trabalho muito bacana, onde nós podemos confrontar algumas coisas com os policiais penais e extraímos ali muitas experiências. Acontece que, logo depois do Veloso, entrou Maria Rosa Loduca. Quer que vocês queiram ou não, ela nos recebeu muito bem. Quer que vocês queiram ou não. Então, aqui, uma observação. Ela botou a GVP para sempre, para frente. E isso é muito importante. Essa é uma briga antiga de 2022. Ficávamos angustiados porque nós não recebíamos. Até que chegou a notícia que o inspetor policial penal aposentado iria receber. Aí nós fomos lá. Conversamos com ela, fizemos manifestação e ela, então, falou que seria resolvido. Em 2022, a subsecretária, desculpa, a superintendente enviou um ofício, nós também, do sindicato, nós enviamos um sei para que essa questão fosse resolvida. Quis Deus que fosse agora, nesse momento. Então, eu queria dizer que, como sinal de disposição ao diálogo, a secretária fez algo substancial para a nossa categoria. Então, pessoal, coloquemos nessa condição de forma muito respeitosa e acredito que, a partir de agora, com esse documento que foi entregue, nós vamos avançar naquilo que é nosso interesse, que é a nossa progressão, primeiramente, nossos direitos, nosso interesse, nossos direitos, que é a nossa progressão, primeiramente, e, certamente, nós vamos avançar logo em seguida com o PCSS. A gente sabe que tem algumas questões que têm que ser resolvidas, a PGE já voltou com o documento. Vamos resolver. Acontece que, ao passo que nós estamos avançando na progressão, temos também que avançar no PCSS, que é uma reivindicação antiga da categoria. Bom, gente, antes de encaminhar a palavra de volta aqui para os representantes da secretaria, eu queria, de alguma forma, reiterar essas palavras do Vitor, porque a organização dessa audiência se deu a mobilização dessa audiência. A organização já vem de há um tempo, a gente já está há alguns meses conversando sobre isso, mas a gente conseguiu a agenda aqui na comissão de trabalho nessas últimas semanas, num momento chave da atenção, da desvalorização de vocês e, de alguma forma, de um reposicionamento sobre isso, que foi essa questão do GVP. Porque o GVP era um exemplo das distorções. os policiais penais recebendo e vocês não recebendo. Mas quando os aposentados dos policiais penais passaram a receber e vocês estavam excluídos, aí chegou o absurdo. E aí a gente está convocando essa audiência no meio do caminho, quando vocês conseguiram esse diálogo com a secretaria e foi publicado na semana passada a GVP extensiva também para os agentes de execução penal. Isso é uma vitória importante, não só pela GVP em si, que no cenário de desvalorização, a GVP faz uma diferença tremenda. Mas também porque a gente entende que ela é o sinal de uma reabertura ao diálogo, é o sinal de uma correção dessas distorções. Mas é importante destacar que ela é só um sinal. Nós estamos falando de uma das poucas carreiras no Estado que não tem plano de cargos, carreiras e salários, que não tem sequer um quadro de vagas, que não tem progressão. Eu achava que a última carreira nessa característica era da UESO, da antiga, antigo Centro Universitário da Zona Oeste, que a gente incorporou a UERJ para resolver esse problema. Eu pensei, pô, resolvemos. Na nossa lei, 6836. Fiquei orgulhoso, pensei, pô, que eu ajudei a resolver o problema da última carreira no Estado que não tem um plano de carreira. E aí a gente já vinha nesse diálogo com o Vitor, com a Eliane, com a Daílton, e aí que a gente entendeu que o caso de vocês também era assim. Porque a gente via que tinha progressão e a progressão tinha sido paralisada. Então eu tinha erroneamente entendido que vocês tinham um PCCS que não estava sendo implementado. Ali que eu entendi com mais clareza que, na verdade, vocês nunca tiveram um PCCS. Era uma progressão meio aleatória que, de repente, foi paralisada. Então a gente precisa corrigir isso. E acho que o objetivo dessa audiência é fazer essa correção. É fazer que esse sinal que foi dado com a publicação do GVP se efetive no pagamento da GVP, porque a publicação é importante, mas o dinheiro na conta é mais ainda. E no caminhar, que é um caminhar que atende aos direitos de vocês, mas que atende a um olhar sobre as políticas de execuções penais que tem que ser mais abrangente, que tem que ser mais sólido, que entenda que o papel dos policiais penais é fundamental, mas ele é só parte do papel que tem que ser desempenhado. E a gente quer reiterar isso. Então, fica aqui uma sugestão de caminhamento. Que a gente tenha uma reunião da Secretaria com o Sindicato para debater essa proposta que o Sindicato está apresentando, e a gente possa, no mês de outubro, retomar uma reunião com a Secretaria, com o Sindicato e, assim, com a Alerj também, para saber o que se avaliou. Porque, se parar no regime de recuperação fiscal, é um problema concreto que a gente vai ter que lidar e vai pensar como superar. Mas não pode parar na Secretaria. A Secretaria, ela não pode ser... Não, não, então. A recuperação fiscal, ela existe e ela é para todo mundo. O ideal... Deixa eu falar, gente. Calma. Olha, como aliado aqui de vocês, vamos conversar. Só que, obviamente, algumas situações são consideradas situações essenciais e que precisam ter resposta imediata e o regime tem visto isso. A gente, obviamente, considera... Imagina a gravidade de uma greve da polícia no Rio de Janeiro ou de uma greve que nos presídios. Obviamente, isso é uma situação grave. Por isso que a gente acha o equívoco da Secretaria de não tratar vocês junto com os policiais penais. Porque se trata junto, se trata junto, dá importância devida a vocês porque vocês também estão ali dentro do mesmo sistema. Vocês não estão fazendo contenção, não estão de arma na mão, mas estão dentro do mesmo sistema. Então, a gente acha que esse é um equívoco na condução que foi feito até aqui. Mas o fato é que eles já têm até uma lei orgânica e vocês ainda não têm sequer um PCCS. Então, agora, a gente precisa de um tratamento diferenciado para vocês. E esse tratamento diferenciado, ele vai passar por diferentes fases. E o que eu estou dizendo é que nós vamos passar por essas diferentes fases juntos. A primeira fase é a CEAP precisa se debruçar nisso. porque se fosse só o PCCS, se o documento que fosse entregue hoje aqui fosse o PCCS, eu ia entender que quem fizesse a proposta era o sindicato, porque aí o sindicato era, de fato, o maior interessado. Mas o documento não é o PCCS, o documento é a organização do quadro de vagas e das carreiras de forma mais geral na CEAP. Me chama a atenção que o sindicato tenha tido que tomar essa iniciativa. Então, o sindicato está de parabéns de ter tomado essa iniciativa. Mas o que a gente quer tirar de caminhamento aqui, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, que é quem está aqui conosco hoje dialogando, que é quem tem que dar esse próximo passo, que é quem deu esse sinal na semana passada publicando a GVP, é de que a Secretaria de Administração Penitenciária vai ser uma parceira para que esse plano, para que essa regulamentação vá para a Casa Civil o mais rápido possível e a gente possa ir para uma outra etapa de negociação que é de fato da implementação e a gente tenha não só a progressão de vocês retomada, mas também a volta da realização de concursos públicos. Porque a professora trouxe aqui um quadro que é importante. Nós estamos falando de uma função essencial de profissionais que estão envelhecendo, que não estão contando com a entrada de novos profissionais para renovar, para assumir determinadas funções que vão ficando cada vez mais difíceis para vocês desempenharem. e eu tenho acompanhado aqui muitas categorias de diferentes áreas que têm planos de carreira, que não são invisibilizadas e secundarizadas como vocês, que quando chegam num quadro que vocês estão quase chegando, que é quase todo mundo que está se aposentando sem concurso público, aí é que o sofrimento vem pior ainda. E nós não vamos deixar que vocês cheguem nessa etapa. E para isso, a gente aprovar essa regulamentação da lei 6.855 é a fundamental. Então, o que a gente quer arrancar daqui, o encaminhamento que eu faço, é que a gente tem esse compromisso da secretaria se reunir com o sindicato nas próximas semanas para avaliar esse documento que vai ser formalizado via SEI e que em outubro a gente volte a fazer uma reunião secretaria, sindicato, assembleia para ver o quanto andou e a assembleia ver o que a gente pode ajudar para que a gente possa que esse documento vá para a Casa Civil, seja de fato um processo que caminhe e a gente lute para que ele seja aprovado aqui nessa casa e vocês retomem a progressão. Eu imagino que 10 anos sem nenhum tipo de progressão são justamente 10 anos em que o Estado do Rio de Janeiro mergulhou na crise, em que não houve recomposição salarial sequer das perdas inflacionárias na maioria dos anos. É um sofrimento absurdo que vocês não podem continuar suportando. Então, a proposta que a gente faz é essa antes de passar a palavra para as respostas e considerações finais dos representantes da Secretaria de Administração Penitenciária. Funcionando? Funcionando? Primeiramente, agradecer a presença de todos, principalmente a presença do sindicato. São temas importantes para a SEAP. Agradecer a V. Exª, deputado Serafine, Dani Baldo. Muito objetivamente, a questão do GVP. Primeiro, eu não sou homem do dinheiro e nem sou homem da arma, eu sou sociólogo. é claro que a SEAP hoje, eu estruturei uma equipe técnica para poder trabalhar dentro do orçamento limitado que a SEAP tem, poder propor ao governo que trabalha de modo tripartite, quando a gente fala da Casa Civil, a Casa Civil também não trabalha sozinho. A Casa Civil trabalha hoje, principalmente, no regime de recuperação fiscal, com outros dois órgãos principais, centrais, que trabalham a questão do orçamento e das finanças do Estado para poder receber as demandas dos órgãos demandantes das políticas públicas e poder pensar aquilo que é essencial naquele momento poder tratar cada coisa. E aí a Casa Civil acaba sendo secretaria determinante porque é aquele que vai analisar junto com a secretaria de governo, governador, quais são as políticas que ele precisa priorizar naquele momento diante do que ele tem naquele cenário. E por que eu falo tripartite? A gente tem a CEPLAG que vai reunir e consolidar aquilo que é demanda de todas as secretarias e a Fazenda na sua projeção de receita vai dizer nos seus estudos de projeção daquilo que está arrecadando, aquilo que se pode gastar e aquilo que não adianta mais pedalar. O Estado já viveu uma crise e aí quando eu falo crise não estou falando do regime de recuperação fiscal hoje, que a gente consegue pelo menos pagar os salários em dia. A gente está falando de uma crise que começa em 2014, estoura em 2015, e a gente passa 2016 e 2017 com atraso de salário de servidores por conta de uma série de pedaladas de execução orçamentária sem financeiro para pagar. Então, explicando muito genericamente como é que funciona hoje o Estado nessa questão financeira para além do regime de recuperação fiscal. Ainda que não tivesse regime de recuperação fiscal, o Estado tem que ter responsabilidade orçamentária e financeira naquilo que ele vai se propor fazer. o que eu posso dizer na gestão da SEAP é que a SEAP hoje não trabalha dessa forma. A gente tinha uma série de demandas. Quando o sindicato pediu a agenda, a gente recebeu prontamente. A questão do GVP, a gestão pública, a SEAP, ela se propõe a conjugar forças e esforços para resolver os problemas do órgão. É o engrandecimento da instituição. A gente sabe que envolve diversos atores. Mas quando vai ser o GVP, por favor? Ok. Hoje, o processamento da Folha fechou na sexta-feira. A gente tem questões que são práticas de sistemas para resolver que é codificação. Quem executa a Folha do Estado é a Casa Civil hoje porque a SubGEP, a antiga Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que já foi da Fazenda, já foi da CEPLAG, e hoje é da Casa Civil. Então, eles estão tratando uma questão técnica dentro do CIGRH para poder colocar essa gratificação dentro do CIGRH. É, não, já está autorizado, o Nicola, que é o secretário, o secretário da Casa Civil, ele já autorizou essa despesa. Então, embora eu ordene as despesas da SEAP, eu não ordeno as... eu só processo a folha da SEAP, mas quem ordena essa despesa tem uma subsecretaria. Sim, eu fiz o estudo, fiz até a narrativa orçamentária para poder garantir o GVP, mas, ainda assim, quem aprova no final é a Casa Civil e quem processa a folha é o órgão central do CIGRH. A gente tem um sistema para isso tudo, é a Casa Civil, já está autorizado, está num procedimento só técnico. Então, eu não consigo, eu não consigo dizer, colocar minha equipe de RH para auxiliar a subsecretaria de gestão de recursos humanos da Casa Civil. Eu posso tentar buscar essa... e até informar oficialmente para o sindicato, se quiser, pode oficiar se tem previsão, se vai ser pago esse mês ainda, no caso, pago o mês de agosto, que compensa no início de setembro, ou se ele vai ser só compensado em outro. Certamente. E poderia incluir nessa ação a nomenclatura dos servidores que tem uma guerra lá na Casa Civil? É parametrização. Técnico. Isso aí eles precisam resolver. Isso está há muito tempo, está aí a Cristiane que está ali com a gente. Precisa ter o empenho da secretaria para resolver essa situação. É urgente essa situação desde 2022. Quando aconteceu... Aí, aí eu dou razão a algumas falas. Quando aconteceu a mudança de nomenclatura do policial penal, não houve problema técnico. Não houve problema técnico. Parametrização. Agora, conosco... mais de um ano. Dois anos. Obrigado, Vitor, presidente do sindicato, do agente de exerção penal. Quando cada pessoa vai falar, a gente tem que falar quem é por conta da gravação. Então, retoma a palavra o Alexandre Carvalho, subsecretário de assistência penitenciária. sobre a questão do GVP, eu acho que é isso. A gente pode até consultar a Casa Civil para saber se consegue ser compensado já agora no início de setembro. de setembro. Mas, mas já está autorizado, né? Então, é só uma questão de processamento de folha, uma questão técnica que envolve os técnicos da sub-GEP, a subsecretaria de gestão de pessoas da Casa Civil. Então, gente, todo mundo entendeu, né? Que se não for esse mês, mês que vem, está na conta. Não é isso? Isso. É. A expectativa é de ser. Bem retorativo, então, a data de assistência penitenciária. Entendendo? Eu tenho que ver a autorização, acredito que não seja retorativa. É, eu não confirmo, eu vou ter que consultar. Tá? Pode fazer essa consulta oficialmente, que a gente vai responder isso oficialmente também. Perfeito. Isso foi o caso, recorrer, isso foi necessário. Perfeito. Sim, também comunicaremos. Tá? Comunicaremos da Casa Civil. Perfeito. Perfeito. Gente, a questão da nomenclatura não apareceu muito aqui no debate, agora no final. A gente vai buscar a solução. Precisa lucir. É a mesma coisa. Quando fala assim, não consegue, é mudado o que é isso, a palavra para a neutralização, a gente não fica, não vai sair. É temeroso, porque essa palavra para a neutralização, a gente não consegue avançar. e a secretaria não consegue resolver com a gente não vai passar a desportar. É. É, pessoal, um pouquinho de tranquilidade para o subsecretário continuar, por favor. É, eu posso elucidar na próxima reunião o melhor, né? A gente tinha um problema de sistema, a informação que a gente tinha da subjeto também que a gente não conseguia fazer a alteração, da nomenclatura dentro do sistema. O que vocês estão falando é isso, né? A parametrização dentro do SIG-RH. Certo? Falando objetivamente. É. A CEAP buscou fazer essa mudança. Certo, Cris? Nossa superintendência de RH está aqui. Então, a gente está, a CEAP está junto da categoria tentando fazer essa alteração. A gente hoje enfrenta um problema dito lá pelo subjeto, problema técnico de sistema que eles ainda não conseguiram solucionar. Mas, como já está autorizado, acredito que isso vai ser, inclusive, se for um empecilho, se for uma barreira, eles estão buscando os meios necessários para poder resolver. O que acontece? É da categoria, elas assim, contra a flor da pele. Claro, eu entendo. Uma situação inígua que muitos colegas vivem aqui. Tem gente aqui que toma remédio para hipertensão e que já não consegue comprar os remédios que precisa para dor de atlose, atlite, porque nós estamos numa categoria já de idosos. Daílton, Daílton, gente, olha só, vamos lá. A gente realizou essa audiência, eu quero frisar isso. A mobilização de vocês nas últimas semanas, a mobilização dessa audiência nos levou a que a gente já realizasse esse encontro num cenário de vitória. Que vocês vêm sendo tão maltratados que eu entendo a apreensão de vocês de achar que essa vitória só vai acontecer quando o dinheiro chegar na conta. Mas, obviamente, com todos os problemas que a gente enfrenta no Estado do Rio de Janeiro, e eu sou um dos que mais tem apontado esses problemas, não somos um Estado, foi publicado a inclusão de vocês no GVP na última quinta-feira. A Folha fechou na sexta. É possível que tenha entrado e que não tenha entrado. Talvez a publicação na quinta já tenha se dado para a inclusão na sexta ou a publicação tenha se dado e não tenha dado tempo de incluir na sexta. O subsecretário não sabe nos dar essa informação que é importante, mas se pontificou a passar o mais rapidamente possível para o sindicato para vocês saberem antes de sair o contra-cheque, antes do dinheiro bater se vai ser esse mês ou não vai ser esse mês. Mas vamos também estar acompanhando esse processo de perto porque a gente entende que a GVP é um direito também dos policiais penais, inclusive dos aposentados. Mas quando esse direito não é estendido a vocês vira uma distorção. E a gente pontuou isso, o sindicato já vinha pontuando isso muito bem e felizmente ele foi estendido a todos vocês. Então, essa é uma vitória que a gente já chega aqui com essa vitória garantida e a gente tem que observar para que ela não retroceda. E agora o que a gente quer é dar um processo para que a gente caminhe. Que essa sinalização que foi dada com a extensão da GVP para vocês, porque a extensão da GVP para vocês significa o quê? Significa o reconhecimento por parte da secretaria de que vocês também têm que ter esse direito que antes estava garantido exclusivamente para os policiais penais. Desde os dois anos já que isso vinha se arrastando. Só que a gente tem algumas pautas que estão se arrastando há 10, há 15 anos e a gente quer que elas também evoluam. Então, acho que o caminhamento que eu queria então retomar e frisar é da gente ter uma reunião de vocês com o sindicato na semana que vem. O sindicato vai protocolar oficialmente essa proposta para o debate. É possível que vocês tenham discordância, porque é uma proposta que está partindo, não foram vocês construindo, mas o sindicato sentiu essa necessidade provocada por vocês de por que não apresentavam ainda. Mas a gente quer que esse diálogo se faça para que uma proposta de acordo seja feita e essa deixa de ser uma das poucas categorias no Estado que não tem um PCCS. Eu acho que seria muito importante para vocês quando terminarem essa gestão vão fazer balanços e um balanço de que, olha, passamos a ter a regulamentação da lei que estabelece o quadro de servidores de execução penal do Estado do Rio de Janeiro regulamentada. Isso é um balanço fundamental. É um balanço que a gente deseja que a Secretaria de vocês possa apresentar e a gente vai estar aqui cobrando e pressionando para que isso aconteça. Porque a gente entende que isso vai melhorar a qualidade da política pública no Estado do Rio de Janeiro e isso vai dar mais condições para que os profissionais trabalhem bem e cumpram suas funções servindo a sociedade como um todo e garantindo que o sistema prisional cumpra seu papel no que diz respeito ao tratamento dado não só aos presos mas todos que estão cumprindo penas também em semiliberdade. Então, queria reiterar e saber se a gente tem então acordo com esse encaminhamento de vocês na semana que vem iniciarem as tratativas sobre esse tema com o sindicato mas o principal porque isso vocês já vinham fazendo recebendo o sindicato e a gente em outubro fazer um novo encontro então vocês até outubro tentassem avançar numa avaliação desse documento numa contraproposta para em outubro quando a gente se reencontrar isso já esteja num novo patamar. Podemos fazer esse encaminhamento? Contempla o sindicato? Contempla a Secretaria? Contempla. Então, vamos fazer esse encaminhamento e a gente espera em outubro já ter uma minuta não só mais do sindicato mas uma minuta acordada do sindicato com a Secretaria para que a gente possa de fato avançar na regulamentação do quadro dos agentes de execuções penais do Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental repito porque vocês são servidores que estão sendo especialmente invisibilizados maltratados e também porque quando vocês são maltratados a sociedade que conta com o serviço de vocês também é maltratada. Então a gente defende o servidor público aqui sim com muito empenho com muita garra no detalhe porque a gente entende que sem vocês não tem direito não tem direito dos presidiários que tem que ser cumprido não tem direito dos que estão cumprindo pena não tem direito da sociedade que vê o nosso sistema prisional ao invés de ser um espaço de ressocialização se transformar muitas vezes em espaço de reprodução da violência fazendo com que a população carcerária volte para a vida em sociedade sem que a gente tenha conseguido desenvolver os mecanismos de ressocialização que são necessários. E digo mais contrato temporário para quem acompanha a evolução do preso para quem acompanha a execução penal é gravíssimo a gente acha temerário a gente acha que não é adequado você ter um profissional que vai entrar vai ficar dois anos ali vai ser responsável por um relatório e depois vai embora o servidor público ele fica se ele comete um erro ele tem uma responsabilidade que é perene agora o contratado ele está ali se ele cometer um erro ele se desliga a gente acha que essa é uma função estratégica inclusive nós vamos nós vamos consultar o ministério público sobre se já se debruçou sobre isso porque a gente considera que essa é uma questão grave que a gente também quer dialogar com a secretaria a gente tem conseguido ter convocações de concursos especialmente na área da segurança também estamos tendo convocações na área da educação com muita luta e a gente entende que os agentes de execução penal tem também que entrar nessa situação também tem que ter concurso porque não dá para ficar uma área tão estratégica com contratação precária fala Vitor antes da gente cerrar você quer fazer uma observação agora tem quadro agora temos quadro está aí vamos botar para frente vamos ver se aparece o concurso que nós desejamos tanto para que o serviço dê sequência afinal de contas o preso ele está privado da liberdade não dos direitos correto gente isso é importante isso é importante dizer isso é importante dizer porque como o Serafine falou nós queremos andar transitar na nossa cidade de uma forma melhor porque do jeito que está ele vai sair de lá pior é só para refletir obrigado Vitor eu vou encerrar agora em cima da fala que o senhor tem que ver entre dois contratados nós em 30 anos mais de 30 anos tem algumas aqui estamos sendo convocados para resolver a questão que os contratados não estão resolvidos então nós estamos deslocados para resolver onde o binástico não está resolvido gente na nossa próxima reunião que vai acontecer em outubro com a secretaria nós vamos nos debruçar sobre o documento que trata do quadro de vagas além de tratar da progressão de vocês e esse é um documento importante porque ele vai estabelecer essa questão da gente pensar um cronograma que obviamente a gente sabe que está condicionado por uma série de situações mas que tem que avançar não dá para o quadro de agente de execução penal do estado do Rio de Janeiro ser uma bagunça tão grande que não existe que é uma coisa meio aleatória vai ter concurso para quantas vagas não sei não sei quantas vagas pode ter porque não existe um quadro de vagas então eu quero parabenizar o sindicato pela iniciativa de apresentar uma proposta quero agradecer a secretaria por se disponibilizar o diálogo e dizer que a gente vai estar cobrando para que esse diálogo de fato seja frutífero e a gente avance não vamos aceitar que nenhum servidor do estado do Rio de Janeiro seja tratado como servidor de segunda categoria vocês são fundamentais para o estado do Rio de Janeiro e a gente vai continuar avançando junto nessa luta parabéns pela presença pela mobilização e vamos seguir caminhando juntos obrigado pela presença de todos está encerrada a nossa audiência pública e aí Legenda Adriana Zanotto